1ª Leitura Se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Leitura do livro do profeta Isaías No tempo de Acás Filho de Joatão Filho de Osias Rei de Judá Aconteceu que Razom Rei da Síria E Faséia Filho de Romelias Rei de Israel Puseram-se em marcha para atacar Jerusalém Mas não conseguiram conquistá-la. Foi dada a notícia à casa de Davi Os homens da Síria estão acampados em Efraim. Tremeu o coração do rei E de todo o povo Como as árvores da floresta diante do vento. Então disse o Senhor a Isaías Vai ao encontro de Acás Com teu filho Sear e Assub Isto é, um resto voltará Até a ponta do canal Na piscina superior Na direção da estrada do campo dos pisadores E dirás ao rei Procura estar calmo Não temas nem estremeça o teu coração Por causa desses dois pedaços de tição Fumegantes Diante da ira furiosa de Razom E da Síria E do filho de Romelias Por terem a Síria Efraim E o filho de Romelias Conjurado contra ti Dizendo Vamos atacar Judá Enchê-lo de medo E conquistá-lo para todos nós E nomear novo rei O filho de Tabel Isto diz o Senhor Este plano fracassará Nada disso se realizará Que seja Damasco a capital da Síria E Razom o chefe de Damasco Dentro de 65 anos Deixará Efraim De ser seu povo Que seja a Samaria a capital de Efraim E o filho de Romelias Chefe de Efraim De resto Se não confiardes Não poderei manter-vos firmes Palavra do Senhor Salmo responsorial O Senhor estabelece Sua cidade para sempre Grande é o Senhor E muito digno de louvores Na cidade onde Ele mora Seu santo monte Esta colina encantadora É a alegria do universo O Senhor estabelece Sua cidade para sempre Monte Sião No extremo norte situado És a mansão do grande Rei Deus revelou-se em suas fortes cidadelas Um refúgio poderoso O Senhor estabelece Sua cidade para sempre Pois eis que os reis da terra Se aliaram E todos juntos avançaram Mal a viram De pavor estremeceram Debandaram perturbados O Senhor estabelece O Senhor estabelece Sua cidade para sempre Como as dores da mulher Sofrendo parto Uma angústia Os invadiu Semelhante ao vento leste Impetuoso Que despedaça As naus de Tarsis O Senhor estabelece Sua cidade para sempre Evangelho No dia do julgamento Tiro e Sidônia Serão tratadas com menos dureza Do que vós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo Jesus começou a censurar As cidades Onde fora realizada A maior parte De seus milagres Porque não se tinham convertido Ai de ti Corazin Ai de ti Bethsaida Porque Se os milagres Que se realizaram No meio de vós Tivessem sido feitos Em Tiro E Sidônia Há muito tempo Elas teriam feito Penitência Vestindo-se de silício E cobrindo-se de cinza Pois bem Eu vos digo No dia do julgamento Tiro e Sidônia Serão tratadas Com menos dureza Do que vós E tu Cafarnaum Acaso serás Erguida até o céu? Não Serás jogada No inferno Porque Se os milagres Que foram realizados No meio de ti Tivessem sido feitos Na Sodoma Ela existiria Até hoje Eu porém Vos digo No dia do juízo Sodoma Será tratada O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Para da nossa morte Amém Amém